Música Presidente da República se desloca a vacina, ridiculia, econômica e cooperação entre a rua e a setor rato. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, o vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos econômicos do ministro do Turismo no Ambiente Francisco Calvoadilay II, ao encontro do embaixador da China e Timor-Leste, onde coalia com a preparação do presidente da República do Zé Ramos Horta, na BCI desloca a vacina, atuamente em luta em cooperação entre a rua e a rua e o setor rato. A economia, digitalização, agricultura e a educação. Eu estou aqui com a sua silência, primeiro-ministro, meu bom dia. Sim, eu visito a sua embaixadora da República da China e do Timor-Leste. Eu estou aqui com a sua presidência, o presidente José Ramos Horta. Eu estou aqui com a sua presidência, o presidente José Ramos Horta. Eu estou aqui com a sua presidência entre a China e o Timor-Leste. O governo, o embaixador, eu estou aqui com a sua presidência, o primeiro-ministro, ao mudar o vice-primeiro-ministro do assunto econômico. Além do setor rato, a possibilidade de Timor-Leste ou a China, a cooperação do setor, se a selo, 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 se a selo. Merenciana Martins, Dilma Sujeti, Giamen.